Jornal ISTV Cidade, Uberama. O ISTV Cidade de hoje vai falar sobre o Centro de Educação Profissional Cefores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu recebo aqui a professora Ana Palmeira. Muito obrigado pela sua presença conosco. É sempre um prazer estar aqui divulgando os cursos técnicos que são ofertados pela nossa universidade e Cefores. E nós estamos agora com um novo processo seletivo. Maravilha. Fala para nós. Conta para nós quais são os cursos que nós podemos acessar os cursos técnicos do Cefores. Então, nós temos quatro cursos abertos agora a partir do dia 18 de maio. Vai até 29 de junho. São cursos técnicos em análise clínicas, radiologia, saúde bucal e farmácia. São cursos profissionalizantes que podem ser frequentados por quem está cursando ou quem já concluiu o ensino médio. Sendo que o curso técnico em radiologia, ele só pode ser frequentado por quem já concluiu o ensino médio. Por conta da especificidade do curso. A alta periculosidade e demanda que sejam pessoas maiores de idade para frequentar os laboratórios. Exige um pouco mais. Certo. Os cursos são, como eu disse, noturnos. Apenas análise clínica de urno, na parte da tarde. Certo. E nós começamos às 19 horas, vamos até às 22 e 30. Todos os cursos são compostos por laboratórios, para aulas práticas e estágio. Esses cursos, professora, eles têm, então, uma vivência, uma convivência com os cursos da Universidade Federal também, da graduação. Exatamente. Como todos sabem, a universidade tem uma expertise inicial na área da saúde. Então, com os laboratórios muito bem equipados. E os alunos dos cursos técnicos participam dos mesmos laboratórios que frequentam os alunos da graduação. Certo. Desde a anatomia, fisiologia, o de análises clínicas, saúde bucal. Nós temos a clínica específica para a saúde bucal, porque nós não temos graduação em odonto. Mas dos outros todos, nós temos graduação que tem laboratório. Por exemplo, a radiologia, nós temos o serviço de radiologia do hospital de clínicas, aonde os alunos frequentam. Maravilha. O que é um fator positivo, porque já traz uma vivência, né? Que é muito importante. Isso. E em relação à estrutura dos demais cursos. A senhora falou aí um pouco da área da saúde. Sim. Nós temos aí farmácia, temos análises clínicas, radiologia e saúde bucal. Isso. São cursos que, hoje em dia, são muito requisitados, né, professora, no mercado. Exatamente. Exatamente. Análises clínicas, laboratórios de análise de Uberaba, da região, e por que não dizer do país como um todo, tem empregado os nossos regressos, né? É verdade. Farmácia, hoje as farmácias dão preferência para trabalhar nas suas farmácias, pessoas que têm o curso técnico, porque elas vão saber orientar o cliente de forma técnica, né? De forma, sempre sob a supervisão do farmacêutico. O técnico em farmácia não tem autonomia para trabalhar sozinho. Ele tem supervisão do farmacêutico. Mas a formação agrega, sem dúvida. A formação agrega, com certeza. E radiologia, os alunos também trabalham, os ex-alunos, o egresso, ele é profissional que vai atuar nos laboratórios, nas clínicas que vão fazer mamografia, tomografia, decitometria óssea, as diversas áreas. Mas o técnico em radiologia, ele não precisa estar voltado somente para a saúde. Ele poderá se especializar, fazer uma especialização pós-técnico e trabalhar na indústria, nos aeroportos, nos esportes, fazendo análise aí de acuidade na área de radiologia. Muito bem, isso é um detalhe importantíssimo. Porque às vezes a gente bate o olho assim e fala, nossa, mas tem só para a saúde? E essa explicação que a senhora dá, então, é muito interessante. A radiologia é aplicada em várias outras áreas, né? Várias outras áreas, inclusive na área alimentar. Na área alimentar se faz conservação de alimentos, hortifrute e outros alimentos com radiação. Porém, com tudo muito bem parametrizado, conforme a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Com certeza. Tudo seguido à risca aí com as técnicas mais apuradas, que evidentemente a Universidade Federal do Turiango Mineiro está muito bem equipada e equiparada com essas exigências todas, né, professora? E por último, saúde bucal. Saúde bucal, ele trabalha junto ao cirurgião dentista, trabalhando com auxílio às cirurgias, às radiografias bucais, também na educação para a saúde bucal. Junto às creches, aos asilos, na unidade básica de saúde, tudo tem a presença importante do técnico em saúde bucal. Saúde bucal, que aliás, em Uberaba tem uma atividade muito intensa, né? A gente acompanha aí as ações da saúde bucal aqui no município, a gente sabe, né, todos os anos a gente vê lá os relatórios na saúde municipal e é uma atividade muito intensa, né, professora? Exatamente, exatamente. O que mais? O que nós temos de interessante aí nesses cursos? Eu vi que a senhora trouxe também aqui um convite, né, para a gente participar, para a população participar, da décima segunda-feira de profissões. Eu achei muito interessante, porque aqui vai ser feita a divulgação tanto de cursos de graduação quanto cursos técnicos, né, professora? Então, a nossa universidade, ela não é tão jovem, né, assim, como a universidade 2005. Mas antes era medicina, biomedicina e enfermagem. Isso. E a população conhece pouco a universidade, então nós convidamos a população em geral, não só os alunos do ensino médio, que é o nosso foco, visitas guiadas com alunos do ensino médio, de toda a região e de Uberaba, mas também a população em geral, para conhecer os nossos cursos técnicos e os cursos de graduação. Porque na feira, os próprios alunos participam das mesas, né, orientando o que é que faz o profissional, quais as atividades típicas de cada área, qual é o mercado de trabalho para aquelas áreas. Então, isso vai acender uma luzinha para o que o menino, né, o ensino médio, ele possa se interessar para os nossos cursos, que são todos cursos noturnos, temos noturnos e diurnos, mas são gratuitos. O interessante disso é que a nossa universidade é pública federal, então qualquer cidadão tem porta aberta para frequentar a nossa universidade. E essa feira, 12ª feira de profissões, ela tem orientação, tem uma visita ao campus bem detalhada, a gente vai poder conhecer quem for participar, como é que funciona lá? Sim, nós fazemos agendamento, a organização da feira trabalha com agendamento com as escolas, e as escolas traz grupos de alunos, e aí faz visita nos laboratórios, nos estandes de cada curso, porque os cursos montam estande lá no pátio da nossa universidade. É bem democrático, bem amplo mesmo. E aí o aluno visita, ele faz questionamento sobre a área, ele vê o que que, em linhas gerais, qual é a atividade que é exercida ali, naquela profissão, e os pais também convidamos para que eles visitem, para orientar os filhos. Isso mesmo. Fala, olha, você parece que você tem aptidão para tal área, vamos lá visitar, vamos ver o que que faz esse profissional. Maravilha. Esse é o objetivo da feira de profissões. Muito legal, eu estou vendo aqui que tem a rede social, arroba UFTMSocial, que é o arroba para a pessoa entrar nas redes sociais da UFTM e conhecer mais sobre a 12ª-feira de profissões 2023, que vai acontecer nos dias 13 e 14 de junho. Está chegando, mês que vem. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui, se a senhora quiser deixar alguma mensagem para a gente finalizar a entrevista, é muito interessante, os cursos são muito bons, são uma oportunidade de profissionalização. Isso, eu quero reforçar o convite para os alunos do ensino médio que venham fazer curso técnico no Cefores, seja ele de escola pública ou escola privada, que frequente a partir do segundo ano no ensino médio para fazer a sua inscrição até o dia 29 de junho. A inscrição é online na página da UFTM, www.uftm.edu.br barra cursos técnicos, processos em andamento. Se você tiver dificuldade em entrar nesse sítio que eu falei, vai no Google e digita cursos técnicos UFTM, que vai cair lá no edital. Nós temos uma pequena inscrição de R$35, mas pode ser requerido através do Cade Único a isenção. Muito importante, a gente sabe da dificuldade que a população passa. Então, venham fazer os cursos, são cursos muito interessantes, duração de dois anos, é curta a duração, e você já sai um profissional apto para o mercado de trabalho, e ainda poderá se interessar pelos cursos de graduação. Maravilha, ótima oportunidade. Muito obrigado pela sua participação. ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas. TV digital via satélite. TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV A sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Uberaba terá o dia D da vacinação contra a gripe neste final de semana. No sábado, dia 27, as doses contra a gripe, a meningite e a covid podem ser procuradas das 8 da manhã até as 4 da tarde. A equipe da ISTV foi até a central de vacinas conversar com a técnica responsável. Confira na reportagem. Nós teremos o dia D, no próximo sábado, dia 27, e estarão disponíveis as vacinas de campanha que a gente tem aí, a influenza, a meningite e também agora a bivalente, né? E também as demais de rotina, porque a gente está aproveitando o momento em que as pessoas estão vindo à unidade e também para além de realizar as vacinas que nós temos aqui de campanha, também fazer as vacinas de rotina. Se você fizesse um panorama, como nós fizemos da última vez, como é que está a procura para a influenza e também para a bivalente? A procura pela bivalente continua um pouco aquém do que a gente gostaria que estivesse. Já com a influenza, já está dentro do esperado. Nós estamos chegando aí próximos do percentual de 50%, né? Dentro dos grupos prioritários, já temos aí distribuídos no município cerca de mais de 70 doses, 70 mil doses. Então, a gente tem aí um quantitativo expressivo de doses já distribuídas e aplicadas. Então, está dentro do esperado. A gente tem andado com essa campanha dentro do que a gente gostaria. Em relação a outras doses, parece que nós tivemos aí um atraso na meningite. Está tudo ok? Os estoques estão em dia? Nós estamos recebendo um quantitativo hoje. Estamos até no aguardo, bem grande, inclusive, do Estado, que deve vir e reabastecer os nossos estoques na meningite, porque realmente a procura, graças a Deus, tem sido satisfatória. A gente tem tido uma grande procura por essa vacinação, por essa vacina, né, em específico. E, de bivalente e influência, os estoques continuam cheios, graças a Deus. Então, a gente continua com tudo em manutenção aqui, da mesma forma como é preconizado. Então, graças a Deus, a gente não tem tido falta de nenhum imunizante. E para você reforçar as idades das crianças e das doses que são de rotina, para os pais aproveitarem, né, e fazerem também. É, no sábado agora, né, dia 27, das 8 às 16, nós estaremos com as vacinas, com as salas de vacinas quase todas em aberto. Então, é importante as pessoas terem a consciência, né, da importância desse momento e não deixarem de aproveitar e ir até a unidade mais próxima. Então, dentro do que a gente tem como preconizado, nós temos as vacinas de rotina para as crianças, adolescentes e adultos, né, e as de campanha, que estão aí hoje. a Minigite para todos acima de 16 anos, a Bivalente para todos acima de 18 anos e também a Influenza que está ofertada aí para todos acima de 6 meses. Em relação às empresas, as campanhas que estão sendo feitas, estão andando, está aparecendo pedido, como é que a Central está atuando nessa área? É importante a gente falar sobre isso também. Nós continuamos aqui, bem firmes, né, com o projeto Vacina aqui, indo até as empresas, as instituições, as escolas que solicitam. Então, para as pessoas que querem realizar essa solicitação, é só entrar em contato conosco aqui na Central de Vacinas, que a gente continua com o projeto em andamento a todo vapor. Também é a trilipse viral e a da Covid. Na terça-feira também eu apliquei três vacinas também durante essa semana inteira. Eu fiz a atualização do cartão. Cartão de vacinas em dia, você não tem dúvida de que é importante? Muito importante, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo hoje, com várias doenças novas, inclusive as antigas também voltando. Então, é importante atualizar o cartão. Na hora, na área que você atua, os colegas também estão assim conscientes? Você tem percebido isso na família também? Sim, estão sendo mais conscientes hoje devido à programação que o governo está fazendo, as campanhas. Então, todo mundo está tentando correr atrás dessa atualização do cartão. E para que fique bem claro, a vacinação neste sábado é o dia D contra a gripe, mas tem também vacinas contra a meningite e a covid. Então, procure das oito da manhã até as quatro da tarde o posto de saúde mais próximo da sua casa. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, O Peraba ISTV Shop, o seu shopping na TV Moda, saúde, beleza, decoração Promoções com produtos e serviços de qualidade ISTV Shop, o seu shopping na TV Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, O Peraba O Centro Cultural SESI Minas terá no fim de semana mais atividades culturais. Confira na reportagem que a ISTV traz para você. Esse é o 29º Encontro SESI de Artes Cênicas, né? Uma realização do SESI e do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo. Essa edição, ela tem o patrocínio da CBMM, da Usina Uberaba e da Usina Santo Ângelo e acontece em cinco cidades. Araxá, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Nova Ponte e aqui em Uberaba. A entrada é franca. Como é que funciona o acesso? Programação inteiramente gratuita. São mais de 40 apresentações nessas cinco cidades. A gente já iniciou aqui em Uberaba no último sábado. A gente tem evento até o dia 25 de junho nessas cinco cidades. A programação é sempre gratuita. Eu queria que você detalhasse para o povo, para quem está em casa, né? Alguns detalhes, algumas dinâmicas dessas apresentações, dessas oficinas para que o pessoal sinta a vontade de participar. A edição desse ano leva como tema encontros plurais, né? Justamente para isso, para que as pessoas possam se encontrar, né? Encontrar com os artistas, encontrar com os espaços culturais e encontrar com elas mesmas. Então, acho que é um momento de encontro mesmo desse encontro SESI de Artes Cênicas. Conta para nós onde está a programação. A programação completa pode ser encontrada no site, que é sesiculturamg.com.br e também nas redes sociais do SESI, no Instagram, no Facebook, sesiculturamg. A gente continua falando de cultura porque o fim de semana tem também a concha cultural. A partir das 10 horas da manhã, teremos o especial dia do ceramista na concha acústica, no final da Rua Arthur Machado, a partir das 11 horas, o PV Projeto com Paulo Vinícius, que é cantor e instrumentista, vai levar o seu violão, guitarra e slide para a apresentação de releituras de clássicos do blues na concha cultural, além de country e rock. A partir do meio-dia, Fabrício Ramos trará MPB, mais regional nordeste, seguindo a linha de Alceu Valença, Zé Ramalho, Zé Geraldo, Luiz Gonzaga e várias outras canções autorais. Tudo isso na concha acústica. Teremos também o acampanhamento de músico Deco Silva com o violão e pandeiro. Food Trucks a partir das 10 horas da manhã, fornecendo alimento lá na concha cultural. E estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV A sua TV Retro Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Nós vamos falar agora sobre mais uma pesquisa de preço do PROCON aqui de Uberaba que acompanha a queda nos preços dos combustíveis. Olha só, num levantamento feito mais recentemente, na quarta-feira, os postos do perímetro urbano e também das rodovias apresentaram queda e o aplicativo do PROCON que está disponível nas lojas de aplicativos Android e iOS traz a pesquisa completa e você pode conferir. A gente foi até as ruas e ouviu algumas opiniões. Teve queda, né? Esses dias teve mais uma baixa e o pessoal está simulando bem essa queda e está vindo a abastecer mais. Aqui no posto está compensando o álcool em relação ao preço da gasolina? Como é que está essa média? Não, não. Pela porcentagem ainda está dando gasolina. A gasolina ainda está sobressaindo mais do que o álcool. Certo. Então o consumidor hoje sempre pergunta, quer saber. É, sempre pergunta porque às vezes se a porcentagem estiver muito alta eles passam a abastecer o álcool, né? Porque aí fica compensando mais. Mas no momento, por enquanto, está dando a gasolina. Então, agora parece que caiu um pouquinho, né? Semana passada estava 5,20, 5,30, agora já está abaixo dos 5 reais está ficando bom. Tem que abaixar mais, né? Você tem pesquisado os outros postos para abastecer? Sim, sim. Tem pesquisado sim. Está variando isso aí, né? Na casa dos 5 reais, 4,90, por aí. O seu carro é flex? É flex. Usando o álcool de vez em quando? Muito difícil. Só a gasolina mesmo. Vale a pena conferir o aplicativo do Procon. Olha só, o etanol teve queda de menos 2,49%, segundo a última pesquisa. O levantamento também aponta que a gasolina comum teve queda de menos 1,59% e a gasolina aditivada queda de menos 1,92%. Preço médio do etanol passou de 3,61 para 3,52. Gasolina comum de 5,10 para 5,02. Vale a pena pesquisar. A gasolina aditivada passou de 5,20 para 5,10 centavos. Já o diesel comum passou de 5,19 para 5,09, representando uma queda de menos 1,93%. Enquanto o diesel S10 passou de 5,26 para 5,17, queda de 1,71%. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade Operaba ISTV Shopping O seu shopping na TV Moda Saúde Beleza Decoração Promoções com produtos e serviços de qualidade ISTV Shopping O seu shopping na TV Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade Operaba O assunto agora é Microempreendedor Individual O Semana MEI Evento promovido pelo SEBRAE Termina nesta sexta-feira A reportagem da ISTV foi conferir e traz os detalhes para você Então, a Semana do MEI ela foi criada e institucionalizada pelo SEBRAE e ela tem o objetivo de fomentar a formalização de micro e pequenas empresas como microempreendedor individual Então, durante a Semana do MEI o SEBRAE oferece uma programação completa com consultorias, cursos treinamentos e mentorias diversificados em temas diversos para poder capacitar aquele candidato a empresário e também aquele que já é microempreendedor já está no mercado e quer aperfeiçoar seus conhecimentos Tem algum curso? Precisa pagar alguma taxa? Como é que funciona? Não, toda a programação do MEI é 100% gratuita e lembrando que essa programação acontece em todo o território nacional a Semana do MEI é uma ação do SEBRAE nacional e a programação é 100% gratuita Além da Semana do MEI dessas atividades todas que estão sendo desenvolvidas o que mais o MEI o microempreendedor individual enfim pode encontrar aqui de atividades que vocês estão oferecendo na rotina? Sim o SEBRAE oferece constantemente treinamentos capacitações consultorias e atendimento individual para aquele empresário ou para aquele candidato a empresário que ainda está trabalhando informal que ainda não tem acesso a informações sobre como formalizar o seu negócio então o nosso forte hoje é trabalhar tanto na parte de gestão quanto na parte de orientação para formalização de empresas E para ser atendido tem como marcar uma agenda por exemplo pelas redes sociais telefone como é que funciona? Sim quem deseja o atendimento do SEBRAE ou de algum ponto da nossa rede de atendimento precisa fazer o contato conosco por telefone através do telefone 3318-1800 E se a pessoa tiver alguma ideia que ela precise de uma consultoria específica esse atendimento individual também é prestado? Sim nós temos periodicamente consultores especialistas em temas de marketing finanças gestão de pessoas o cliente vem até nós nós fazemos uma triagem com ele para entender exatamente o que é a demanda e fazemos um agendamento posterior para ele vir fazer uma consultoria mais específica Muito bem para que não fique nenhuma dúvida fala aí o horário de atendimento aqui o horário comercial de vocês Sim o SEBRAE atende das 8 às 18 de segunda a sexta-feira E assim chegamos ao fim de mais uma edição do ISTV Cidade noticiário da família uberabense Jornal ISTV Cidade notícias exclusivas de Uberaba todos os dias aqui na ISTV ao meio-dia e às 8 e meia da noite informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba terra de gigantes a cidade dos dinossauros de Chico Xavier e do Gado Zebu integra a programação da ISTV Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo desenvolvimento econômico polo de excelência em saúde educação e muito mais A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil através das antenas parabólicas TV digital via satélite TVs conectadas ITV a cabo segunda a sexta-feira ao meio-dia e às 8 e meia da noite ISTV Cidade o noticiário da família Uberabense a fim de círculo e aí .